MÚSICA MÚSICA Bola! BOLA! Vai se fazer rio, pô! Você tá gordinha? Tá passando juízo! Tá passando juízo! Tem que bater! Junte em cima, vai! Junte em cima, vai! Vai para cima! zoou com o tio foi lá um isopor é parecendo um juízo guarda, guarda, guarda guarda, guarda 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 É assim que se faz, hein? Aí, 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 aí! Aí, 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 aí! Não aceita lá fora? Não aceita lá fora, lá fora o Léo falou. O Gavião, viu o que é o Fair Play, Gavião? Viu, Gavião, o que é Fair Play? Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! vai, vai, vai!